Oi, infantil 2, tudo bom? Vamos com mais uma atividade de hoje. Vamos trabalhar um pedacinho, um trecho do poema de Vinícius de Moraes, A Foca, tá? E aqui nós vamos completar com o nome, a figura, tá? Tirando a figura e completando a frente, você vai estar escrevendo o nome dessa figura, tudo bem? Ó, quer ver a foca? Foca é essa figura, você vai escrever foca, foca começa com F, F com o que? Fo, olha aqui ó, O, foca, letra C, C com o que? Foca, letra A, quer ver a foca? Ficar feliz é por uma bola, no lugar da bola, na frente você vai escrever bola e bola começa com o que? Letra B, letrinha B, Bó, B com O, Lá, L com A, letra N e o A, Bó, Lá, no seu nariz. No lugar do nariz, você vai estar escrevendo, ó, nariz começa com N, N com o que? Ná, N com A, nariz, R, ó, letra R, R com Q, nariz, ó, o I aqui ó, nariz, letra Z. Vamos lá para o nosso, vamos ler um pouquinho nosso poema aqui ó, quer ver a foca? Ficar feliz é por uma bola no seu nariz. Boa atividade, até mais!